Olhem prudente, com o colapso hospitalar e as UPAs lotadas, o centro de triagem vai ampliar a partir de hoje o horário de atendimento. Serão duas horas a mais. Quem tá por lá é o repórter Rubens Nakato. Conta pra gente, Nakato, qual que é esse novo horário? Bom dia. Da sete e meia da manhã até as seis e meia da noite, viu, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Mudança que, segundo a Prefeitura, foi necessária diante da alta demanda de atendimentos aqui no centro de triagem, na Coab, na zona oeste da cidade, viu? Segundo a Prefeitura, a média, no mês de março, foi de 136 pessoas por dia, que deu mais de 4.200 atendimentos no mês de março, numa crescente desde o início do ano, quando os casos da Covid-19 aqui em Presidente Prudente dispararam. A Prefeitura anunciou também uma mudança importante aqui pro centro de triagem, que foi a instalação, a incorporação da farmácia aqui no local. Por quê? Assim, a Prefeitura acredita que vai reduzir o número de circulação de pessoas, porque como os exames já são feitos aqui, para o testagem da Covid-19, caso o paciente já tenha confirmação para a doença, o médico já receita o medicamento e ele já pode pegar aqui mesmo, no centro de triagem, esse medicamento, evitando assim que ele fique circulando pela cidade. Outra recomendação que a Prefeitura fez às pessoas que procuram atendimento aqui e nas outras unidades também do município, é que esses pacientes venham sozinhos, evitem vir ali com várias pessoas da família justamente para evitar aglomerações e também que essas pessoas corram o risco de contrair a Covid ou de transmitir também a doença. Nesse cenário também, a Prefeitura disse que no caso, por exemplo, das UPAs, que já estão superlotadas em colapso, para que as pessoas também tenham cautela na hora de procurar o atendimento e somente para os casos suspeitos da Covid-19. Unidades de pronto atendimento aqui em Presidente Prudente, que continuam aí com pacientes à espera de leitos hospitalares. Segundo a Prefeitura, são 31 pacientes nas UPAs, neste momento, sendo 7 deles entubados, viu? Agora, aqui no centro de triagem, com essa crescente, com esse aumento muito grande no número de atendimentos, a Prefeitura também fez essas mudanças pensando aí em dar mais celeridade, já que os hospitais também estão superlotados. Casa Grande. É, realmente é um assunto delicadíssimo, né, envolvendo essa questão da pandemia. Inclusive, essa semana, a gente começa uma série de entrevistas ao vivo com os prefeitos, os principais prefeitos da região, para falar sobre os 100 primeiros dias aí da administração. E o prefeito Ed Thomas é um dos confirmados. A quinta, a partir de quarta-feira, a gente tem essa série de entrevistas com os prefeitos Ed Thomas, de Prudente, Edinho Araújo, de Rio Preto e também de Lador Borges, de Arassatuba. E esse será um tema que a gente, com certeza, vai repercutir bastante, que é o crescimento de casas, né, e toda a estrutura montada para atender pacientes com Covid. Obrigado, Nakato, pelas informações.